Fala gente bonita, gente que sonha, gente que inventa, Arnaldo Albuquerque em mais um programa Para Com Isso, sempre trazendo uma reflexão intrigante para o seu dia. Hoje o meu recado vai direto para vocês, chatinhos de plantão que resolveram encher o saco de quem propaga fake news, que agora resolveram ser os defensores da verdade nas notícias. Ah, para com isso. Quem nunca contou uma mentirinha na vida que atire a primeira pedra? Você que recrimina isso hoje com certeza adorava brincar de telefone sem fio na infância. Não tinha brincadeira mais interessante. O coleguinha falava uma frase no ouvido do amigo que passava para o outro amigo e para o outro sempre modificando a verdade. A frase que poderia ser meu primo gosta de pudim acabava terminando ao final da brincadeira podendo ser meu tio abusa de mim. Naquela época essa frase gerava risadas. Hoje pode dar até cadeia. Boring. Todo mundo quando vai contar numa roda de amigos uma história que aconteceu com você pessoalmente acaba aumentando um pouco os fatos para deixar essa história mais atraente, mais interessante. Inclusive se tiver algum amigo ali que sabe a verdade, ele não te desmente porque sabe que a história está ficando mais legal. Portanto, chega de hipocrisia e vamos deixar a mentira correr solta. Ah, Arnaldo, mas não é bem assim. As fake news espalham a desinformação e criam um ambiente sensacionalista num país polarizado. E daí? O mundo precisa de mais emoção. A notícia falsa sempre traz uma adrenalina para o seu dia. Movimenta os grupos de WhatsApp da família. Quando um tio coloca ali uma notícia falsa no grupo, sempre aparece um primo que vai rebatê-lo com a notícia verdadeira, ou seja, diálogo familiar. Ah, outra coisa. Você quando assiste uma série no streaming, você se emociona, se diverte e dá risada? Pois saiba, nada daquilo é verdade. Nem por isso ninguém fica processando o roteirista e nem tentando colocá-lo na cadeia. Entendam, se a gente ficar falando muito a verdade para todos, acabamos criando uma sociedade de acomodados que querem tudo mastigadinho, ali de mão beijada, isso não é bom. Meu amigo, minha amiga, mais vale uma mentira apimentada do que uma verdade sensual. Portanto, para com isso.